E por falar em esporte olímpico, por onde será que anda o nosso senhor Olimpíada? Com certeza sempre procurando alguma história bacana para trazer para a gente, né? Na história do Alvinho de hoje, a gente vai relembrar grandes atletas que brilharam nas Olimpíadas. Aproveitando que Salvador fez aniversário essa semana, olhe, tem uma baiana que deu show em Tóquio, viu? Olá, amigos! Olá, Cris Dias! Faltam menos de dois anos e três meses para os Jogos Olímpicos de Paris. E nessa caminhada, a gente sem dúvida alguma tem que enaltecer uma cidade que fez aniversário no final do mês de março. Salvador, 473 anos. Alô, Bahia! Quantos grandes atletas surgiram da Bahia? Bebeto, da Seleção Brasileira de Futebol. Israel, o grande pivô da Seleção Brasileira de Basquete. Inclusive, tendo atuado naquela partida do 120 a 115 do Brasil contra os Estados Unidos na medalha de ouro conquistada em Indianápolis no Pão 87. E é claro que nessa caminhada, temos que destacar dois super atletas. A medalha de ouro olímpica. Eu estou falando especificamente de um que não nasceu em Salvador e de outra que nasceu por lá. Vamos começar com aquele que não nasceu em Salvador, Isaquias Queiroz. Três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Mas o ouro, o ouro veio em Tóquio 2020 numa prova espetacular. E uma super campeã sem dúvida alguma é ela, Ana Marcela Cunha. Ana Marcela que com apenas 16 anos de idade nadou na prova olímpica de Pequim 2008. com 16 anos, pessoal. Ela ganhou tudo. Etapas da Copa do Mundo. Ganhou o Campeonato Mundial dos 5 e 25 quilômetros. Foi eleita, foi reconhecida pouco antes de Tóquio como a maior nadadora de águas abertas da história. Em Tóquio, ela confirmou. Chegou com tudo lá e faturou a medalha de ouro numa prova incrível. E fica aqui a nossa homenagem aos atletas baianos que fizeram, sem dúvida alguma, uma grande diferença nessa caminhada olímpica do time brasileiro. E por aqui, hein? Tchau.